O candidato a Presidente da República do MPLA, João Lourenço, assegurou esta quarta-feira a reabilitação do troço que liga os rios Longa e Kev, caso seu partido vença as eleições gerais de 24 de agosto próximo. João Lourenço, que discursava no ato político de massas na cidade do Sumb, província do Kwanzaa Sul, no âmbito da campanha eleitoral, afirmou que o referido troço é importante na circulação rodoviária nacional. É um troço cuja resolução vai resolver o problema não apenas da circulação interna aqui no Kwanzaa Sul, mas vai resolver o problema da ligação com as províncias vizinhas, nomeadamente com a província de Benguela Sul e com a província de Luanda a Norte. Outro troço que beneficiou de intervenção foi o que liga o Acocungo ao rio Kev, salientou cabeça de lista do partido MPLA. É um troço muito importante para a circulação de pessoas e de bens. Destacou igualmente o trabalho de estabilização da zona costeira da sede do município do Porto Ambuim, localidade onde as calemas estavam a perigar a continuidade da Estrada Nacional 100, que liga o norte ao sul do país, ao enfatizar que, através da província do Kwanzaa Sul, é possível atingir-se as do Ambo, Bié, Benguela, Kwanzaa Norte e Malanjo, entre outras regiões do país. Durante o ato político, João Lourenço apresentou a candidata a vice-presidente da República pelo MPLA, Esperança Costa.